Que seus olhos me acompanhem Ó por nós Que Deus abençoe Que seus olhos me acompanhem O meu amor das lágrimas que rola O vento só, grau, firme, real, irreversível pela mão Quem mais me amou, não tá mais comigo, me deixou Mas agora é tarde pra dizer Mas sempre falei pra ti Como amei você, é triste saber Foi a notícia do parte Mãe, que será de mim Que seus olhos me acompanhem Bate o coração, nem emoção, nem explosão Foda é aceitar a perca sem explicação E vem no caixão Eu sempre não tinha adormecido Pensei que fosse, mas não acordei do pesadelo horrível Eu não imaginava que a hora seria tão cedo Mas que por Deus, eu sei que tudo tem seu tempo E lembrar, tudo que eu vivi, é tão bom pra mim Aceitar que eu perdi, não vai ser tão fácil assim Se dá tristeza em minha voz, nesse momento cai Lágrimas, que a senhora descanse E quem esteja no gasto de Deus Rezo todo dia que seu coração seja o meu Como tu faria, sei que nunca mais te verei Mas não esquecerei, nesse eterno amor Foi eu, me aprisionei Seu jeito humilde de ser, muito me ensinou Lembrei que os conselhos de mãe sempre me ajudou Sonhei com um abraço apertado e acordei aqui Numa cela seis detentor e belange de ti E foi assim que veio a notícia Eu preso, minha mãe faleceu De Cambura fui no inteiro, último peixe Lágrimas de sangue, chorei Ao te ver assim, foi forte pra mim Só eu sei, mas além de Deus O homem nunca mexe, nasce crescer e plantar Espera a vontade do mestre Se dá tristeza em minha voz, nesse momento cai Lágrimas, que a senhora descanse E felizmente o destino deixou, eu abalado demais Conseguiu tirar de mim, agora eu sei não volta mais Verso a verso eu escrevi, dedicado a ti Homenagem a quem sempre me fez muito feliz Minha rainha, meu espelho, canselho de vida Sua raiz enquanto você tem, valoriza Viva por ela que ela vive por você Vai lá, faz a hora e não espera acontecer E esperar pra quê? Sentir passagem, nós tá aqui e todos vão morrer Mas nunca foi isso que eu quis Sempre fui feliz Agora como é que eu vou sorrir? Sem você aqui Meu coração parece explodir Espero que aí no céu possa me escutar Hoje sonhei que te encontrei, corri pra te abraçar Senti tristeza em minha voz, nesse momento cai Lágrimas, que a senhora descanse em paz Amém, aquela palavra que da mente não sai Aquela mulher que pra mim tanto faz Aquela mulher que seu sangue é o meu Saiba que o meu amor é só ser Só ser É só pra quem é o meu amor é só ser Amém, amém Homenagem a quem sempre me fez muito feliz Amém, o meu amor é só ser Amém, o meu amor é só ser Amém, o meu amor é só ser So, só, 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 só Soba, soba que o meu amor é só ser Amém, o meu amor é só ser Em pleno dia de aniversário Meu sonho era te dar um abraço Felizmente é raro A dor da lembrança A saudade que aperta Caminhada não para O choro Que seus olhos me acompanhem O choro Que meu amor é só ser Então vai Aquela palavra que da mente não sai Aquela mulher que pra mim tanto faz Aquela mulher que seu sangue é o meu Soba que o meu amor é só ser O meu amor é só ser Amém, amém O meu amor é só ser O meu amor é só ser O meu amor é só ser Amém O meu amor é só ser O meu amor é só ser O meu amor é só ser Obrigado.